Afinal de contas, o que segura os aviões no céu? É uma boa pergunta. Inclusive, quem mandou essa pergunta foi o user 65293725813, conhecido como Vobabão. É isso aí. Olá, Adriano. Tudo bem? Vobabão? Eu tô bem. Obrigado por perguntar. Espero que você esteja bem também. Eu tenho uma grande curiosidade. Sobre o que mantém os aviões no ar? Será que é as asas? Adoro aqui a sua página. Obrigado pelo carinho. E é uma boa pergunta, então eu vou resumir da melhor forma possível. E pra poder resumir, eu vou falar de quatro coisas que são responsáveis, então, pela questão do avião poder voar. Vamos a elas. Já anotei aqui, senão eu esqueço. O peso, a sustentação, o empuxo e o arrasto. Beleza? Peso, sustentação, empuxo e arrasto. Vamos conhecer cada uma delas. O peso do avião é a força gravitacional que age sobre ele, puxando, claro, pra baixo. E essa força do peso, ela é contrabalanceada pela sustentação. E a sustentação, ela é gerada pelas asas do avião. O desenho das asas faz com que essa força aja para cima. E o movimento produzido pelo ar sobre as asas do avião cria uma diferença de pressão entre as partes de cima e a parte de baixo das asas. Agora, o empuxo é a força que empurra o avião pra frente, permitindo, assim, que ele se mova pelo ar. E o que gera o empuxo? Na realidade, são os motores dos aviões, que através de hélices ou turbinas, empurra o ar pra trás do avião, arrastando, assim, ele pra frente. E, por fim, nós temos aí o arrasto, que, em outras palavras, é como se fosse o freio do avião. É onde ele faz com que diminua, assim, a sua velocidade. Ou seja, é uma força oposta ao movimento do avião, que age pra trás, diminuindo, assim, a velocidade dele. Então, repetindo, são essas quatro forças, essas quatro técnicas físicas que deixam o avião com capacidade pra voar e se manter lá no céu.